E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal E galera, é o seguinte, hoje eu vim trazendo pra vocês, como vocês devem estar vendo aí no título Como fazer ovelhas multicolores, no caso é aquelas ovelhas que mudam de cor a cada segundo Que é um bug que já tem há muito tempo aí no PC E agora também tá no MCB, é possível graças aí ao gametag, beleza? Ao nametag, gametag, ó o bug mental Bom, é muito simples, você vai pegar uma bigorna e um nametag, beleza? Eu vou colocar a bigorna aqui no chão, você pega a etiqueta e coloca aqui, beleza? Mudou aqui o nome, você vai ter que mudar pra exatamente esse nome que eu vou colocar Que é Jeb, beleza? Jeb, correção rápida galera, é o seguinte, não tava funcionando Porque na verdade eu tenho que colocar Jeb minúsculo e um underline, beleza? Eu coloquei aqui o underline concluído, peguei ele aqui no meu inventário que já era, mano Agora tá quentinho, mano, deixa eu pegar aqui Jeb e underline, beleza? Deixa eu ver aqui, um ovelha que esteja sem nome Beleza, essa daqui Vocês podem ver que começou a trocar a cor dela, mano Isso é muito, muito, muito irado, velho Então, é só você colocar Jeb, underline que vai tá funcionando, beleza? Jeb, tudo minúsculo e um underline que fica mudando a cor dela sinistro, velho Então, galera, esse foi o vídeo Eu espero realmente que todos tenham curtido Se você gostou, deixa o seu like e favorito aí É uma dica que, mano, é simples, mas é muito bom mesmo, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, falou e fui!